Olá pessoal do meu canal! Se inscreve no canal e estou com mais um vídeo de caça, não é? Vamos ver. Vamos ver, cara. O negócio foi todo... Tá, né? Yeah do céu! Agora a foto não tem. Ó mãe, tem esse aqui, ó. Isso aqui? Isso aqui. Ou esse aqui, ó. Ah, eu acho esse daqui. Não tá em posição. Qual dos dois que você quer? Qual dos que você mais gostou? Eu... Você já tem os locutores? Os locutores não tá em posição. Esses dois aí, ó. Não tá em posição. Não tá? Não, tá. Fica melhor. Então vai pra... Deus, que rosto que rosto. Esse aqui. O quê? Hum, esse aqui. Não, né? Não tem. E esse? Não. Não, esse aqui tá mais bonitinho. Vamos lembrar? Não. Gente, o pedido de hoje é esse aqui, tá? É. Gente, o pedido de hoje... É esse aqui. Isso aqui. Isso. Então fica vendo enquanto eu vou lá... Tá. Peraí. Deixa eu achar que vai abusar o quê? Também tem a mania abusar. Mania buldão. Tá tudo bem. É esse aqui mesmo. É esse aqui mesmo. É esse aqui mesmo. É esse aqui mesmo. É isso aqui mesmo. Vamos ver o que é EU da형. Olha os dois desafios, tá? Tá. Nos garras e vamos ver... Pessoal, a gente vai abrir sábado... O D�ASTY... O D Não!